Meteu o pé... Aliança militar... não, ainda não. Aí sim em reverso. Eles serão dominados! Um bando de ogos mercenários é liderado por um tirano que irá lutar mais arduamente em batalha. Ambos sentem medo e respeito pela força incomparável e habilidades marciais do seu líder brutal e comandante. Vai dar mais 4 de ataque e 2 de defesa corpo a corpo para os ogos que a gente está usando agora. Essa é a última cidade, só para confirmar. Agora pica... Calma ai... Vem até aqui... Aí... Vai morrer alguém? Não... Então... Não dá para subjugar... Aí realmente ficou difícil... Foda... Esqueça meu plano então de transformar os cara em vassalos. Não dá para subjugar... 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 É... Vassalos... Vassalos hoje, vassalos amanhã e vassalos sempre Eu vejo destruição Eu vejo destruição Pronto Vá agora O primeiro metal cuidando aqui É o carro do show Só para caso eu queira voltar lá depois Que provavelmente eu vou voltar Para devastar tudo Comenda de sal os próximos turnos A gente vai gastar bastante Eu tenho 95 mil para gastar então Não tô preocupado Diga-lhe que eu não faço promessas para o Chaos Só queria saber o que esse cara está recrutando, porque ele já está 5 turnos ali Agora isso aqui é paz Ao invés de sofrer quarter-touch eu estou sofrendo com a mata da Amazônia A Zorica se expandiu pra caramba essa campanha Não, do anão eu acabei ontem já Essa aqui é uma nova já Prisioneiros do açougueiro Basta uma espada para um prisioneiro destruir um boneco de treino descartável Tá corpo a cor mais 5 para todas as unidades salteadoras Professor corpo a cor mais 5 para todas as unidades salteadoras Então nosso rapaz voltou aqui Show O verdadeiro caos se espera Você precisa de um boneco Dominância Aí você vem até aqui Que eu não vou alcançar ele também né Ou a gente vem até... não, você tem que ir realmente pra lá Porque tem que pegar os unidades que eu recrutei Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá XPzinha grátis aqui O que eu quero pegar agora? O que eu quero pegar agora? Ou eu pego mais jogos normais Ou eu pego mais jogos normais Não, pegaria desse aqui Um cadáver ensanguentado após o outro Ele está sempre procurando pelo próximo componente a ser abatido Vai dar mais velocidade e vigor Agora é o caos Agora é o caos Se você puder Pegar isso pra mim aqui As unidades Um grande ruínio Vem pra destruição Vem pra destruição Vem pra destruição Minha mágica é o caos Minha mágica é o caos Esse herói é o caos Essa mágica é o caos Sim, meu poder de ruínio Sim A minha mágica é o caos Esse herói é o caos Este herói é o caos É minha não tem nenhum. Cavaleiro do Caos não, acho que é interessante melhorar os Guerreiros do Caos, então vamos fazer isso daqui. Acabamento do Sauros, vai para a Guarnição, esse aqui para liberar Manticora e Ogro. Nas profundezas do Pântano, os vilões mais ferozes aguardam pela chamada batalha. E aqui a gente pode colocar agora, já que aqui tem negócios dos Trolls né, eu preciso da essa parada aqui. Uma ofrenda da chacina, senão não vai dar para recrutar nada. E aqui a gente gasta para liberar mais unidades esquerda, agora vai ser a Catapulta, os Snipers, Rata Tregaladora e Cranjiland. Que usaremos em algum momento. Prontos, os Spoilers, vem! Prontos, os Sauros, vem! O cara ta recrutando alguma coisa ainda, eu queria muito saber que é sério Mas sei lá O cara Podia acabar com o Kislev já né, evitar uma dor de cabeça futura ai Recrutador, nem todos foram abençoados com a graça, astuça e inteligência necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa Após a voz de todos nos recrutando Conjecutamento em menos 5% Estandarte do escuro, os guerreiros do caos portam bandeiras sombrias, usentando insignias e runas que agonizam como se estivessem vivas Quanto mais 5% de liderança do guerreiro do caos Quanto mais 5% de liderança do guerreiro do caos Spread ruínas em eles Por o comete Eles estão tentando brigar com as rags Eles vão ser dominados Descobre o caos Descobre o caos Ataca, dominância Descobre o caos Define-me, ataca Ataca, a destruição Ataca, a destruição Eles serão dominados Passa esse cara aqui Passa esses E... Acho que mais um Ataca, a destruição Ataca, a destruição Ataca, a destruição Destrua Destrua Eu me movo! Eu me movo! Você tem o meu favor! Me mova! Nunca parar! Eu tenho 5% Eu tenho a hora de liderança mais 6% E o bônus de investimento mais 10% E esse cara aqui agora... Pode sumir Por enquanto Põe aqui de novo para buffar os ogros Você pode colocar reconhecimento de novo Pronto? Sim, sim! Sim, sim! Você tenta! Absolutamente não! Pronto! Acho que vou dar um pulinho na garonde ali, viu? Tá com ruinas lá Pegar as dadas de Norsk de lá que lá é mais fácil Tratado de paz! Quanto você tá disposto a pagar pela paz? Quanto você tá disposto a pagar pela paz? Seja lá o que ele tava recrutando por 10 turnos ele terminou Aí vai! É um esquema escravo! Isso! Coloniza aí que eu não preciso gastar gente para ocupar depois! Boa! Mandou a plate leve! Oh! Que leve! Muito bom! Tá! Portalzinho tá no esquema! Vem aqui! Zoom! Estabelece o culto! Modo! Letra! Vem agora! Traga ruinas! Que? Acreditado! Os mortais irão cair! Acreditado, os mortais irão cair! Aqui a gente coloca esse aqui level 4 agora, fernada de guerra Não é fácil cair nas graças dos poderes das trevas Para isso é preciso derramar o sangue de milhares de inocentes E proclamar guerra contra tudo e todos Basicamente jogar de causa é isso aí Meu Eldritch, eu vejo! Ok... Só paz! Por enquanto é difícil fazer isso Tenho que esperar terminar de construir meus negócios de culto aí A renda vai ficar positivo Aí dá para pensar em montar outro exército Agatado de paz, também arregou Boa, preparou o castelo Von Hawking Isso aí Não conheço o que se leve, adeus Bolo 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 Certo Bolo 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 E você Pega um Buwark Não sei onde eu vou ainda, mas eu vou para algum lugar Pega um Buwark Acho que aqui a gente pode colocar mais Esse aqui precisa 300 né É muito Posso tirar aquilo do caos, pode ficar mais temático o exército aqui Aqui No lugar dela a gente puxa os Bicheslayers Esses voilers vêm! Sim, meus poderes ruins! Você tem! Ficou que fosse fernal melhor e logo velho Ficou que fosse fernal melhor e logo velho Agora é o caos! Bem-vindo para cá Zoom, seu exército já está no esquema Repararam o Fuimburg também? Boa! Isso aí velho! Está ficando fortinho Vou até fazer nesse militar agora Agora! Que paquete você tem? Com o fio total Com o fio total Pega o exército do meu aliado velho Olha isso, olha o tanto de praia tempestuosa Nunca duvidei velho Total desejo de sorte para você, Reverse Nós iremos agarrar o cara Boa sorte aí nas suas cantadas Nas suas cantadas Rain, vá longe Tem visão de Outdorf ou não tem visão de Outdorf Se tivesse visão de Outdorf podia teleportar para lá e pegar Dominância 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 Próximo turno só ainda vai ficar positivo Não, daqui dois turnos vai ficar positivo de novo Se você vassalizar os homensferas pode passar a cidade para eles? Cara, eu acho que não Acho que não funciona Acho que não dá nem para vassalizar eles na verdade É um mod... acho que nem considero que dá para vassalizar eles Nem o jogo base Acho que vou até colocar os dois antigrandes ali de arremesso por dois morteiros O antigo poderia ir lá pegar o despertar do Dr. Harclan A gente poderia ir lá pegar o despertar do Dr. Harclan né? Também ia dar um dinheiro do caramba para a gente Além de ser capital, deve contar para as construções Além de ser capital, deve contar para as construções Acuidade sobrenatural Acuidade sobrenatural Os guerreiros do caos foram tocados pelo caos Recebendo habilidades marciais que estão além do homem comum Ataque corpo a corpo mais 5 Paranidade de guerreiros do caos Campeões aspirantes e escolhidos Exato stark paralelo A sua porta 7 O que é o que é? Não! Amor rewardモ. Quanto que é o morteiro? Vamos liberar o morteiro não? Ah, daqui dois turnos A lota ainda dá, com certeza, muito dinheiro lá Escolha os escolhidos? Escolhi, velho Bichinho é caro, nossa Ainda ficou positivo e lá vou deixar ela negativa de novo Vou pegar uma minigun também E a minigun no caso do lugar desse aqui né Você é caro? Pronto! Minigun Eles serão terminados Uma hora sai aí a parada Mas eles não pegam a cidade antes de eu fazer o oculto O que é esse número do lado dos exércitos é limite? Número do lado dos exércitos Que número? Ou é essa da pedra que você tá falando? É da pedra? Ah, é da pedra porque como eu tô jogando com uma facção que é do caos né A gente tem tipo um acordo com esse clã Fester aí, o clã Putrid né Então ele fornece as unidades de escape pra gente Só que a gente tem que pagar pra elas E como é que a gente paga pra escape? Pedra dimensional, que é esse negócio aqui ó E aí com as unidades eu gasto, além de gastar o custo né Aqui da unidade eu gasto também pedra dimensional pra chamar elas pra mim Se eu quiser usar elas Opa, calma aí, quase que eu fiz merda Tira esses dois cara que só pra ajudar um pouco que tá mais positivo Eu vejo destruição Precisa liberar o recrutamento de um herói Pra gente conseguir fazer scout Quero gastar o meu herói do Bodvar Pra fazer isso Esse aqui do caos eu posso tirar, inclusive eu já tenho outro gol da Beerus Sim, meus poderes ruins Tô mexendo no exército inteiro aqui É tipo zambar antigo ou só gasto uma vez? Não, só gasto uma vez Pelo que eu entendi só gasto uma vez né Vamos ver quando é recrutar Primeira vez que eu tô recrutando uma unidade de escape que custa isso Eu acho que é só uma vez só Eu acho que é só uma vez só Unidas contra nós, Itza Que problema Que problema Nossos colitos já estão aí É... O que mais eu posso pegar pra você, meu querido? Aqui depende muito pra onde eu vou Se a única visão que eu tenho agora é aqui em cima em Nagarondi Depois daqui eu espero ver a visão pra... Pro Vortis até onde eu vou ali Eu brigo bastante com os elfos negros antes de voltar pra cá Mas a ideia é pra lá Mas a ideia é ir pra lá Que eu tenho que fazer no scout aos poucos né Até eu conseguir liberar herói vai ter que ser assim Até eu conseguir liberar herói vai ter que ser assim É... 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 Então aqui... Se eu quiser pegar mais trolls da Bilis... É na outra província né Não é aqui Mas dois trolls acho que é suficiente já Ah... Duas ratas atragalhadoras também a gente vai fazer um estragal pra caramba Aí depois dá pra pegar dois morteiros Fica 19 e vai sobrar um espaço Esse um espaço... A gente podia pegar garrapé Acho que a garrapé é tirar a liderança dos caras Se a gente tirar a liderança a gente vai arrebentar eles Porque é só perseguir e bater Por enquanto acho que vai ser isso Acho que eu vou pegar só um morteiro Acho que vou ter garrapé Então pega um escolhido de... Antigrande Você dá Você dá Aqui agora A gente vai fazer o culto né Culto de Nergal para todo mundo Audácia e divino não é covarde Vou ver se fisicamente é covarde dentro das batalhas Vamos investir mais 5% Liderança mais 5% Ok Ok E aqui a gente coloca mais um buff pro... Ogro Terminou o que Eurin? TCC? Terminou o que Eurin? Ai sim Finalmente mesmo hein Finalmente mesmo hein Tch O importante é que terminou 80 rapaz Muito bom Eu tô no começo da minha monografia também Com o pessoal da minha sala e também não aguento mais Só quero me formar nessa merda Tá vendo Ó Ele era com tudo aqui hein Vamo lá Tentar se defender dos caras Tem muito Ogro aqui agora hein Principalmente Buwark que é sinistro Tá mesmo esquema a gente vai defendendo o meio né E que eles vem até nós E que eles vem até nós Olho dos deuses Olho dos deuses Olho dos deuses Ah então Mapa customizado né velho Quem sabe um dia teremos um mapa oficial assim Que é uma vergonha Os caras fazerem um mapa desse aqui de mod E não tem um oficial desse E por favor que as árvores deixem de ser indestrutivas velho Caramba Só perca o projeto pra essas árvores né Acelerar aqui enquanto ele chega perto Só que tem muita gente pra chegar perto velho Será que Brasília cairá hoje? O Buwark tá quase né Nossa a árvore salvou ele mano 170 Morreu Boa Tem um colosso ali que a gente podia matar né É chatão esse bicho aí velho Acertar ele já é vitória Qualquer ogro que der pra eliminar Mano olha esse toquinho de árvore que segurou uma bala velho É anticontável É Acho que o carnaçal dele passou fora Tem uma fome aqui velho Alimentando meus cachorros aqui né velho É Acelerar de novo Terá chegar perto Grupo de ogres vindo aí Por favor Acelerar de novo Terá chegar perto O mestre fala! Pronto! Que é bem chatão! E é isso que o mestre falou! Moradores caos! Caralho, mira no cara, eles estão fazendo a mim. Acho que eles estão pegando tudo. Vem por esse lado aqui, por causa do cavaleiro do Paz. Obuark detectado, vindo ali. Ok. Calma porra, que doido do caralho mano Não to vendo ninguém querendo ir pelo outro lado Traz mais um guerreiro do caos pra cá também Ainda vem aqui Sauros com lanças Dá pra matar esse bichinho aí Não, a música é do... é o tema dos guerreiros do caos Se você estiver enfrentando eles ou jogando com eles tem chance de tocar essa Acertei dois na moral Ae, bonito Hum, calando os camaleões Coisas do caos já chegaram aqui Explore eles todos Decidem Acertei Sua vontade? Lanesha preferir a escolher Mais Lanash, fracções do Nervo, para o próximo. Matem-se todos! Obligue-se! Yaptaksar! Máros, Zoros! Ataxar, Zoros! É hora de despoilar! Máros, Zoros! E um dano de água! Ataxar, Zoros! Ataxar, Zoros! E o que você sabe? Lá, Zoros! Ataxar, Zoros! Ataxar, Zoros! Ataxar, Zoros! Esse cara é malandro É bem isso mesmo, Torrão Não atirem aqui, Torrão Estou com 50 unidades juntas Arruda rápido Atirem aqui Torrão Atirem rápido rápido Temos a chamada de Deus Correndo Atirem Eles vão fugir Atirem! 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 Mas aparentemente a gente já desistiu Atirem! Tão bonitinho o cavalinho o caos Tão bonitinho Atirem! 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 Chaos Miraners! Chaos Koms! Kelastar! Atirem! O que é isso, montes caramblos? Tá ali perto de montes caras, velho. Ah, esquece a galera que tá machucada, vamos mirar ali agora. Calando de Azagaia. O que é isso? Normalmente a cena seria o contrário, os lagartos atacando, os lagartos defendendo e o caso atacando. Parece que os papéis mudaram. Talvez você não! Fica os deus caos! Não! Eu vou te dar uma senhora pra cá também, pra jogar magia, porque do outro lado ela tá muito parada. Estão realmente vindo só desse lado ali. Estão movendo, Martins! Estão me desculpando, Martins! Não se desculpem, Martins! No caos de noite! O que é isso? 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 Eu sou o único constante! Eu sou o único constante! Devemos todos! Doce! Eu sou o único grande amigo! Tem um grande amigo que o Sauron está construindo! Não tem um grande amigo! É isso que os deus caos são! É isso que eu não tenho! O que é isso? Tô deixando o guerreiro do caos e sair fatiando todo mundo, é só bota. Ah, um Buorg. Sim! Buorg é chato pra caralho, é muito forte esse bicho. Caos Morales! Ultim, é só de nada, relaxa. Soledad, não! Todos vão me ajudar! Soledad é... Sorceria do caos. Nergos, pestilente cor. Caos Morales! Skulls para o Skulltron! Sim, Senhor! Não! 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 Sorceria do caos! Skulls para o Skulltron! Asso o Skulltron! Voltos para o King! Voltos para o King! Rasheria do caos! Espeço o King! Entramos-se no King! Deixar os mortos. Espeço as mortos! Fique-se! Nós servem os deuses! Flickrê-se! Fique-se! Muito bem! Muito bem! Porta-fú! Deslizante! Guarda essa mão! Força rápido! Fique rápido! Estar rápido! Nada em recoveredom! Eu tenho amassaduário! Lucha do nó! Eu vou ver o fogo! Sorcerer, Lorde! Você vai! Torre a glória do sangue! Mata-se! Mata-se! Isso é o que os mestres pedem! Mata-se! Mata-se-lhe! Tenho que pegar esses berremotes aqui! Eu não perdi no príncipe do Neve! Mata-se-lhe! Mata-se-lhe! Correu! Mata-se-lhe! Persegui a gente! Força! É, amigos! A corrupção venceu em Brasília! Tá, pode sair fora! Porque a torre da frente não está com a gente! Então se a gente seguir vai dar muito dano! O design deles! Vamos pegar sacrifício! Ixi, até o Império está do nosso lado aqui, gente! O Império declarando guerra na... Na Dry Cut! Dá até montar de virar no Império agora! Não pega a cidade! Antes de eu construir o corpo do filho da puta! Não! É! É Trinta! Tá, dois turnos! Vai valer a pena Sim, meu poder ruínio Deixe-nos corruptos Deixe-nos corruptos Escamas resplandescentes Estar o brilho sobre cada escama dessa maré resplandecente Que o inimigo não consegue senão se ofuscar Armadura mais 4 que defesa corpo a corpo mais 5 Usar de passeio escamas resplandecente Que tira o ataque corpo a corpo dos inimigos em volta O que que eu vou colocar pra você Giant Breaker Death Cheater Long Strider Brawler Guts Olha que coisa eu penso Aqui acho que agora eu vou buffar a cavalaria Que depois eu vou pegar a cavalaria pra ele Os reinos dos ogros passam séculos treinando Criaturas selvagens parecidas com porcos Nativas das cavernas de Morni Como montaria de combate As bestas são pesadas Assim como os ogros Mais 4 de bônus de vestida e mais 4 de ataque corpo a corpo Para as unidades de cavalaria dos ogros Hummm Império, Império, Império Meu garotinho Se eu acabar com você rápido Você tá com a de aliança cabretone agora, né? A mata dos grifos pode esperar Eu acho que eu vou teleportar em cima do Império, gente Preciso de um nome pro cara que tá defendendo Brasília aqui, velho Preciso de um nome pro cara que tá defendendo Brasília aqui, velho Aí eu não resisto Mas aqui é 3 projetos, né velho Nós vamos pôr os frutos Você pode fazer um movimento Move Vou mexer um pouco os exércitos também Pra você poder ajudar mais aí Despoilers vêm Destrução para todos Destrução para todos Eles vão terminar Despoilers Mas eu queria muito pegar a visão Uh, eu tenho visão Hehehe Boy Eu tenho visão de Outdorf Nossa, a gente vai chegar no meio dos cara, velho Você vai entender nada, velho Só vamos Enquanto isso os vão atacar aqui em cima Obviamente que a chance de me ferrar é muito grande, né? Ele vai teleportar no meio do Império Sem saber o que tem lá Você precisa de um boon Dominância Despoilers Move agora! Meu Deus Meu Deus Despoilers Uma defesa insuficiente Quanto com alquimia Estabilidoso Sob o comando dele O metal se torna um Para raios Arcano Até ganhando magias nocivas Para a gente soltar uma magia Aumentar o dano perfurante da arma E o dano da arma base Dos nossos aliados no mapa inteiro Despoilers Eles Eu Despoil Destrução Para ganhar tempo Eu acho que eu posso Chamar um desse carinha aqui Para o caos Eu vou mudar quando eu escolhi Você é um Deus? Você é um Deus? Eu vou mudar quando eu escolhi Eu vou mudar quando eu escolhi Eu vou mudar quando eu escolhi Estas torres para defender, então a gente sobrevive, eu acho. Agora é o caos! Sim, eu vou matar os poderes. Ahn... Uma boa daninhada... Acho que seria uma boa, umas crias do caos... Vou ficar temático, eu gosto de exercer temático. Vou pegar o T-Balda Bilis, né? Você tem minha promessa! Eu vou te atrapalhar! T-Balda Bilis é 299, ao tornar o nosso plano de giro também seria bom. T-Balda Bilis, os mais estilosos. E aqui a gente coloca... Quer dizer, eu peguei escolhido, por isso que eu tomo caras. Escolhido não vai dar para colocar agora de caesares não. Agora é o caos! É 100 e mais barato. Você está lá! Falta, eu vou te ouvir agora. Bilacor... Que ajuda contra o Império? Você trabalha para os deuses do caos, inclusive Nurgle? Acho que é justo a gente colocar uma ideia. Claro! Tá lá, tudo arrumado agora. Tória pica! Como assim, mano? O tamanho do exército aqui, velho? Vamos lá então, né? Faz parte, né? Temos ogro pra caralho aqui agora, hein? Temos ogro pra caralho aqui agora, hein? Os ogres atacam! Não é maluco, mortais! Vem cá, rapazes! Vem cá! Tome-oентов! Ouro de duas armas! Os matadores de bestas com martelões! Ouro de quase uma arma só! Ouro de uma arma só! Vem cá! Vem cá! Eu tenho um caçador de jazagaia, que a gente já tem faz bastante tempo também. Vai quebrar a porta, como é que a gente faz? Tudo vai ser despoio. Tudo vai ser despoio. Tudo vai ser despoio. Tudo vai ser despoio. Talvez eu possa até pegar essa região aqui, embora o Império possa vir. Parado atrás da gente, mas eu acho que depois vai pegar. O Senhor... Esse carinha aqui. O Tirano. Indivíduo! Esclare todos os mortos! Esclare seus poderes ruídos! Esclare seus homens! Chaos morou-nos! Sim! Traga-nos para a Carnage! Move-nos! Evanglos, matem-los! Vem em muitos caminhos! Não! 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 O Emperor vai nos salvar! Não é uma chupeta para os campeões aspirantes dele. Não é uma chupeta para os campeões, não é uma chupeta para os campeões. Não é uma chupeta para os campeões, não é uma chupeta para os campeões, não é uma chupeta para os campeões. Não é uma chupeta para os campeões, não é uma chupeta para os campeões. Não é uma chupeta para os campeões, não é uma chupeta para os campeões, não é uma chupeta para os campeões. Vamos lá então. Todo mundo está indo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Move rápido! Ficou? Aqui vamos! Rampage! É isso aí! O mundo vai gritar! Mãe-e-nos! Crunge-a as armas! A CIDADE NO BRASIL Então, pilha Tô indo pra cima que nem louco De fato eu estou Tanto que eu vou jogar um portal no meio do Império Só terminar de interpretar esse negócio aqui Acho que eu vou aproveitar que eu tô parado ali Vou trocar Essa galera aqui Tira aqui Vou pegar mais um Beast Slayers Que é Anti-Grande E vou pegar Um Front Breaker E é isso Para o caos Destrução para todos Sim Minhas poderes ruins Minhas poderes ruins Aqui embaixo em Brasília Eu vejo destruição Donald Nós iremos Põe esse alterador aqui Esse que é um dos Infernos eu colocaria, mas É melhor não Guarda de Espelho, Islanesh Não está tematizado na nossa facção Hum, desocupada bala Não está tematizado Não está tematizado Dominância Acho que não Eu vou tentar pegar uns dois desse aqui Em algum momento vai dar certo Cinco turnos para a gente poder melhorar a cidade de Aguilhama Agora eles são melhores Você é um Deus? Você é um Deus? Você é um Deus? Beleza Beleza A mesma coisa né Vamos dividir a galera aqui Aqui acho que eu vou deixar só esses daqui Porque se você seguir o padrão das últimas batalhas eles não vão atacar daqui Porque se você seguir o padrão das últimas batalhas eles não vão atacar daqui Tá sempre vindo do outro lado Que você se seguir o padrão das últimas batalhas Como o caos pode ficar aqui Sim, chiquita Caos dos Marauders O mudanças O Ups pode ficar aqui também Cavaleiro do caos O general pode ficar aqui Esse alterador pode ficar aqui primeiro O caos pode ficar aqui primeiro Exdenado Cachorrada também Vamos ver se vocês vão querer atacar daqui ainda. Aqui não tem nada diferente não. Só o regimento de anomado aqui. Que eu já até tinha usado no começo da campanha. Mas diferente tem nada. E os trolls do caos, que ainda não tem exército nenhum. Mas são trolls. Nada demais. E abjeto também. Não sei se você já conhece. Abjeto é os bichos que tem tentáculo na mão. Umas garras muito loucas aí. Conhece nada? Eu tenho muito. Eu vou ver eles cair. Brasília segue firme A perdição melhorada, os cachorros não pareçam de uma esfera, o outro é o especial de Norsk Só muda a aparência, mas a função é a mesma Norsk tem dois tipos de cachorros, aqui só consegue recrutar um né, esse aqui é o primeiro que consegue recrutar, que são os cães de guerra E o outro é os lobos polares, os lobos polares eu não consigo recrutar com essa facção Os deuses nos mandam matar, mas eu faço de graça Os deuses nos mandam matar, mas eu faço de graça Essa frase realmente é muito Norsk Caos Marauders! Cripe suas mãos! Eu vou... Com demandas! Eu vou... Faça a arma! Vamos, galera! Ele está lutando para o Norsk Ele está lutando! Ele está lutando! Ele está lutando! Comenta! Vá... Cripe, filho! o que é que está indo? eu vou fazer o que é que está indo não vai não vai o Senhor Senhor eu me enlouco o que está indo e não vai não vai não vai não vai não vai não vai O que é eu? O teu nome! Runa de Sitch! A Boa de Saucer! Acontece tudo! Eu sou o Bani! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, agora eu sou esperto, eles vão pegar a torre do meio, demorou mas vão Ai, devo fazer uma estrada do caramba já, tá de boa Não sei o que tá acontecendo ali, mas eu vou jogar uma magia ali, pra ver se eles acordam Vamos ver Eu vou Ah, vem pra cá, onde você está indo? Oxi Correndo rápido Não entendi o que aconteceu aqui, mas... Acorda ai gente, vamos Vocês me atacaram, lembra? Não entendi o que aconteceu aqui Eu sei Arte o que aconteceu Arte o que aconteceu? Arte o que aconteceu? Arte o que aconteceu? Já tô vivo do trabalho dela, né velho Depois a gente volta lá e joga mais magia, só pra matar essa infataria aqui Vamos mandar um guerreiro do caos pra brincar, né velho Vá! Há uma força! Nós temos falado! Nome suas demandas! Eu sou o inimigo! Vá rápido! Nós temos falado! Eu renunciarei, velho Recorreu ali, beleza Vamos pra cá agora Não, parou com a flecha, parou, parou Acordaram Só precisava de mais incentivos, só Quer dizer, alguns acordaram, né A galera ali preferiu ficar na moita ainda Daqui a pouco a câncer da torre aumenta e não vai mais ficar ninguém parado escondido ali dela Eu vou falar! Vamos lá! Exatamente, não vai ficar ninguém! Foda! 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 os dois me acertaram o 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